Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nessa aula nós iremos concluir a aplicação web para a realização de enquetes online que iniciamos na aula passada. Adicionaremos validação, visualização dos resultados e melhoraremos o design. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostar do conteúdo. Se não gostar, deixe seu dislike e um possível comentário para me ajudar a melhorar. E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Agora vamos à aula. Estou aqui com o VSCode aberto no ponto em que paramos no vídeo anterior. Antes de criarmos a página de visualização de resultados, vamos melhorar a página que o usuário visualiza logo depois que envia o formulário de resposta. Em vez de retornar um conteúdo textual simples, como nós estamos fazendo, aqui no método responder, eu vou retornar uma view. Mas se eu usar o método view padrão, sem parâmetros, ele vai retornar a view responder.cshtml, que contém o formulário em si. Se eu quiser retornar outra view, eu tenho que passar o nome dela como parâmetro do método view. Vamos fazer isso. Em vez de retornar content aqui, eu vou retornar view, e aqui dentro eu passo o nome da view que eu quero retornar. Neste caso, a minha view vai se chamar obrigado. Esse parâmetro que estamos passando para o método view corresponde ao nome da view que ele deve retornar. Por padrão, ele vai procurar por uma view chamada obrigado.cshtml dentro da pasta views barra home, que é a pasta das views desse controller. E também vai procurar na pasta views shared, que é a pasta de views compartilhada por todos os controllers. Portanto, eu até poderia criar essa view na pasta views shared, mas, como essa view é específica do controlador home, vamos criá-la na pasta views home. Vou aqui na pasta views home, vou criar um novo arquivo chamado obrigado.cshtml. Agora eu vou fazer rapidamente o conteúdo dessa view, e em seguida eu falo sobre ele. Agora vamos rodar a aplicação para ver como ficou. Ctrl F5 Aí está a aplicação em execução. Vou clicar no link para responder. Agora vou preencher o formulário. E agora vou enviar a resposta. Aí está. Temos a página de agradecimento ao usuário por ele ter respondido à enquete, mas ainda está faltando a página que mostra os resultados da enquete. Antes de mostrarmos a página de resultados da enquete, vamos ver mais um recurso interessante do AspNet Core. Vamos voltar ao VS Code. Agora eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Feito isso, vamos abrir a view index. E agora nós vamos fazer uma alteração nesse link. Em vez de passar um endereço de URL, ou um endpoint, ou uma URL diretamente, eu vou fazer algo diferente aqui. Eu vou passar um Tag Helper do AspNet Core, que vai gerar automaticamente o destino desse link. Vamos fazer. Eu usei o Tag Helper AspAction para indicar que esse link deve abrir a ação Responder desse mesmo controller. Isso vai fazer com que o módulo de processamento de views da plataforma, que é o Razor, resolva esse link para nós. Os Tag Helper visam facilitar a criação das views. Vamos fazer essa mesma alteração na view Obrigado. Vou abrir aqui a view Obrigado e vamos fazer a alteração aqui. Vou substituir todo esse atributo com esse valor por AspAction igual a index. Pronto. Agora o Razor vai resolver esse link para nós também. Agora vamos ver um outro Tag Helper bastante interessante. Vamos abrir a view Responder. Da forma que criamos essa view, tivemos que lembrar o nome de cada propriedade presente no modelo associado a ela. Mas existe um Tag Helper que pode ajudar nessa tarefa. É o AspFor. Vamos usá-lo aqui. Vou começar com o input da propriedade nome. Portanto eu vou aqui no atributo type em diante. Vou apagar tudo e vou colocar AspFor igual nome. Isso já é suficiente para o Razor resolver os demais atributos desse elemento. Porque o Razor entenderá que esse input é para alimentar a propriedade nome do modelo associado a essa view. O Razor vai gerar automaticamente o atributo type, o atributo name e o atributo id desse elemento. Baseando-se nos metadados da propriedade nome do modelo. Eu posso fazer exatamente a mesma coisa no elemento label do nome. Vamos fazer. Aqui em label vou tirar todos os atributos. Na verdade eu só tenho um. Vou colocar aqui AspFor igual nome. Agora esse label também será automaticamente associado ao input nome pelo Razor. Que vai gerar automaticamente o atributo for desse label apontando para o input adequado. Vou fazer a mesma coisa para os elementos do campo email. Agora vamos para o campo da resposta sim ou não. Aqui nós temos dois inputs do tipo rádio. Um para a resposta sim e outro para a resposta não. Nesse caso, o Tag Helper sozinho não faz o trabalho completo de preencher todos os atributos necessários. Porque são dois inputs para preencher uma única propriedade. Portanto, podemos usá-lo para que ele resolva apenas o atributo name. Vamos substituir então o name pelo AspFor nos dois inputs do tipo rádio. Para este caso de vários inputs do tipo rádio preenchendo um único campo, o AspFor também não apresenta ajuda na criação dos elementos label. Portanto, vou deixar os elementos label como estão. Uma coisa interessante do AspFor e que justifica seu uso é que ele possui code complete com os nomes das propriedades do modelo associado a view. Se você posicionar o cursor de digitação dentro do valor do atributo AspFor e pressionar Ctrl espaço, as propriedades presentes na classe resposta serão mostradas. Veja só, posicionei aqui, pressionei Ctrl espaço, apareceu para mim nome. Vou colocar aqui no início, Ctrl espaço, eu tenho aqui ó, email, nome e sim. Esses outros membros aqui, equals, getHashCode, getTypeToString, são membros que vieram por herança da classe Object, que é a classe ancestral padrão de todas as classes do C Sharp. Esse recurso de code complete ajuda muito a evitar erros. E se você errar o nome da propriedade aqui, ocorrerá uma exceção quando o módulo de data binding tentar criar um objeto do tipo resposta a partir dos campos desse formulário. Se o uso de inputs do tipo rádio para propriedades lógicas se tornar algo comum em uma determinada aplicação web, existe uma forma de se criar um template HTML que faça essa tarefa automaticamente, mas esse é um assunto que veremos mais adiante no curso. Em síntese, eu poderia criar um template específico contendo todo esse código HTML para propriedades lógicas, como a propriedade SIM. De forma que bastaria eu adicionar um input ASP FOR igual a SIM e todo esse código do template seria automaticamente gerado para mim. Nós veremos como fazer isso mais adiante no curso. Agora sim, vamos partir para a criação de nossa página de resultados. Vamos começar criando uma ação chamada resultado em HomeController, sendo que a View dessa ação vai ser responsável por mostrar uma coleção de objetos do tipo resposta, e essa coleção será passada como o modelo dessa View que nós vamos criar. Portanto, nossa ação resultado vai ficar da seguinte forma. Veja que o retorno da ação é a execução do método View, que recebe como modelo as respostas armazenadas no repositório, que são do tipo IEnumerableResposta. Agora vamos criar a View resultado.cshtml com o código inicial básico. Vou clicar aqui na pasta Home, que é a pasta do Controller. Vou clicar em mais, resultado.cshtml. Vou fazer o código aqui rapidamente. Essa View possui um HTML bem simples, com título, subtítulo, a pergunta da enquete e um botão para retornar à página inicial. Agora nós temos que indicar qual é o tipo de modelo associado a essa View. Vamos declarar seu modelo como do tipo IEnumerableResposta, ou seja, ela vai lidar com uma coleção de objetos do tipo resposta. Portanto, aqui no topo, nós vamos adicionar o seguinte. Bem, nós declaramos a coleção, mas por enquanto, esse código não mostra nada referente a essa coleção que vai vir como modelo dessa View. Vamos mudar isso. Logo depois do H4, eu vou dar um Enter aqui, e nós vamos adicionar o seguinte código. Esse código entre as linhas 14 e 17 simplesmente percorre a coleção de respostas presente em Model, que é o modelo associado a essa View, e mostra o valor da propriedade Nome e da propriedade Sim de cada objeto presente nessa coleção. Sendo que, no caso da propriedade Sim, eu uso uma estrutura condicional compacta para mostrar o texto Sim ou Não, de acordo com o valor lógico da propriedade. Para conseguirmos ver esse resultado, vamos adicionar um novo link na View Obrigado. Eu vou selecionar esse link, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui embaixo, vou trocar aqui para Resultado, e aqui Ver Resultados Parciais. Agora vamos dar Ctrl F5 para executar e ver como ficou. Aqui no Firefox, eu vou clicar em Responder agora, vou preencher os campos, e vou enviar a resposta. Agora veja que nós temos aqui um link para a página de resultados. Vamos clicar, aí está. A página já mostra o resultado da primeira resposta. Acontece que, como esses dados estão na memória da aplicação, quando reiniciamos a aplicação, eles são perdidos. Para evitar de termos que digitar várias respostas para testar a aplicação, sempre que fizermos uma modificação, eu vou criar programaticamente algumas respostas em nosso banco de dados em memória. Vamos voltar ao VS Code. Vou parar a aplicação e vou fechar aqui o terminal. Agora vamos abrir a classe Repositório e vamos criar um método Construtor Estático que vai inicializar a coleção de respostas com algumas respostas para teste. Vou fechar aqui para ter mais área de edição e agora vou inserir os objetos. Agora vou copiar a adição desse primeiro objeto, vou replicar mais cinco vezes e agora vou alterar os valores. Pronto, agora a nossa coleção de respostas já contém seis respostas. Agora vamos adicionar um link para acessar a página de resultados diretamente na página principal, na View Index. Eu vou copiar esse link, vou colar aqui embaixo, vou trocar para Resultado e aqui no texto eu vou colocar Ver Resultados Parciais. E agora vou dar Ctrl F5 para executar a aplicação para a gente ver como ficou. Agora aqui na página principal a gente tem o link para ver os resultados, vou clicar nele. Aí está a lista de resultados parcial dessa enquete. Nesse caso, eu estou chamando de lista parcial porque estou considerando que a enquete ainda está aberta a respostas. Bem, apesar de já termos a nossa aplicação funcional de enquete, podemos melhorá-la em vários aspectos. Nós vamos começar adicionando um mecanismo de validação que vai impedir que o formulário de resposta seja processado se algum dos campos não tiver sido preenchido. Vamos voltar ao VS Code para fazer isso. Vou fechar aqui o terminal e vou parar a aplicação. Agora vamos abrir a classe Resposta. Lembra que nós usamos o atributo HTTP GET para indicar que determinada ação só deve responder a requisições do tipo GET? Pois é, para incluir validações em nosso modelo, nós também usaremos alguns atributos. Primeiramente, nós vamos decorar cada uma dessas propriedades desse modelo com um atributo chamado REQUIRED, para indicar ao módulo de Data Binding da plataforma do AspNet Core que um objeto desse tipo só é considerado válido se todas as propriedades estiverem preenchidas. Vamos fazer isso. Pronto. Veja que tive que adicionar uma referência para o namespace System.ComponentModel.DataNotations, porque é ele que contém esses atributos de validação de propriedades. Agora vamos ao método Responder da classe HomeController. Vou fechar aqui. HomeController.Responder. Uma das propriedades presentes na classe Controller, que é a classe ancestral de todas as classes controladoras de uma aplicação WebMVC, é a propriedade ModelState. Isso quer dizer que todas as classes controladoras terão essa propriedade. E essa propriedade indica o estado do objeto modelo recebido por uma ação através do processo de Data Binding, como é o caso do objeto resposta desse método Responder. Portanto, para verificarmos se o objeto recebido passa pelos critérios de validação que foram estabelecidos, devemos escrever o seguinte código. Veja que estou testando a propriedade isValid de ModelState. Se essa propriedade for verdadeira, significa que o modelo vinculado à view dessa ação passou pelos critérios de validação estabelecidos pelos atributos que adicionamos à classe Resposta. Nesse caso, podemos continuar fazendo o que já estávamos fazendo, que é adicionar o objeto à coleção de respostas. Mas veja que o método Responder agora está sublinhado em vermelho, indicando que tem algum erro nele. Isso ocorre porque se o modelo não for válido, nenhuma resposta está sendo retornada para o usuário. Então, vamos colocar um else ali e devolver uma resposta para o usuário. Vou colocar aqui, enter, else. Vamos entender o que está acontecendo nesse else. Uma vez que o objeto recebido não é válido, estamos reexibindo a view Resposta.cshtml, que é o formulário de preenchimento. Mas dessa vez, estamos passando o objeto inválido como parâmetro. Quando chamamos o método view, aqui na ação Responder para requisições do tipo get, chamamos ele Sem Parâmetros. Nessa chamada Sem Parâmetros, se a view associada a essa ação tem um tipo de modelo definido pelo código arroba, model, etc., que é colocado no início da view, um novo objeto desse tipo é criado quando a view é renderizada. E como um novo objeto normalmente vem com as propriedades sem valores quando é criado, o formulário é mostrado com os campos todos em branco, porque, na verdade, o formulário de uma view busca os valores no objeto associado a essa view. Se eu passar um objeto com alguma propriedade preenchida, os campos do formulário associados a essas propriedades irão exibir o valor delas. Voltando ao nosso método que atende as requisições do tipo post, caso o objeto recebido não seja válido, eu estou retornando a view padrão dessa ação, que é Responder.cshtml, passando o objeto inválido como modelo da view. Isso quer dizer que agora essa view será mostrada com o formulário parcialmente preenchido com as propriedades que possuírem valor. Vamos rodar a aplicação para ver se isso realmente está funcionando. Vou dar Ctrl F5 para executar. Agora, aqui no navegador, eu vou clicar em Responder agora. Vou preencher somente o campo nome. Agora vou clicar em Enviar. Não sei se você conseguiu perceber, mas a página simplesmente recarregou, indicando que o formulário foi postado, mas ela voltou com o campo nome preenchido. Isso aconteceu porque o método que processa o formulário detectou que o objeto resposta que ele recebeu não é válido, e simplesmente devolveu a própria view com esse objeto inválido. Ou seja, a view está mostrando o mesmo objeto, modelo, que ela tentou submeter. Entretanto, eu ainda não sei quais erros ocorreram para que a view fosse me mandada de volta. Ou seja, para que o formulário fosse reapresentado com o objeto que está inválido. Então, vamos voltar ao VS Code para adicionar um código que vai permitir que saibamos quais foram os erros que ocorreram nesse formulário. Vou fechar o terminal e vou parar a aplicação. Agora, vamos aqui no explorador de arquivos e vamos abrir a view Responder. Posso fechar aqui. Bem, aqui eu poderia colocar as mensagens de erro em qualquer lugar, mas eu vou colocar imediatamente antes do formulário. Portanto, aqui nós vamos adicionar um código. Quando esse código com essa tag helper ASP Validation Summary for processado pelo Razor, se o modelo associado a essa view tiver alguma propriedade com problemas de validação, esse código será substituído por uma lista com as mensagens de validação referentes aos problemas encontrados. Vamos executar novamente a aplicação para ver como isso funciona. Vou dar Ctrl F5 novamente. Vamos fechar algumas abas antigas aqui. E agora vamos clicar no link para responder. E vamos submeter o formulário sem preencher nenhum campo. Veja as mensagens mostradas. São mensagens em inglês dizendo que os campos Nome, E-mail e Sim são obrigatórios. Essas são mensagens padrões geradas pelo próprio framework. Vamos personalizar essas mensagens para algo mais amigável e em português. Vamos voltar ao VS Code. Agora eu vou fechar o terminal e vou parar a aplicação. Agora vamos na classe Resposta novamente. E aqui em cada um desses atributos eu vou prover uma mensagem de erro personalizada através do atributo individual de cada Required chamado ErrorMessage. E aqui eu passo, entre aspas, a mensagem que eu quero mostrar. Vou colocar aqui. Pronto. Agora temos mensagens personalizadas para todos os atributos de validação. Vou aproveitar e vou adicionar mais um atributo de validação para impedir que qualquer valor seja digitado no campo E-mail. Vou usar um atributo chamado E-mail Address. Portanto, logo abaixo desse atributo Required, vou colocar o seguinte. Agora vamos rodar a aplicação novamente e ver como ficou. Vamos clicar aqui no link para responder agora e vamos novamente enviar o formulário. Aí está, nossas mensagens personalizadas estão sendo mostradas. Vamos preencher os campos novamente, mas vamos informar um E-mail inválido. Agora vamos enviar a resposta. Veja que o formulário foi sequer submetido. O atributo de validação de E-mail faz com que esse tipo de Input seja do tipo E-mail e a validação ocorre no próprio navegador. Mais adiante nós vamos ver que é possível obter essa mesma funcionalidade com o atributo Required. Uma vez que o elemento HTML Input também possui um atributo Required que faz com que o navegador obrigue a digitação desse campo para que o formulário possa ser submetido. Agora observe que mesmo que o usuário consiga burlar a validação do navegador, essa mesma validação também será feita automaticamente pela nossa aplicação web. E se o E-mail for inválido, será retornada a resposta personalizada que definimos. Vamos testar isso. Eu vou inspecionar o elemento E-mail. Veja que o type dele é E-mail. Agora aqui no formulário nós vamos adicionar um atributo chamado NoValidate. Esse atributo faz com que o formulário não seja validado. Agora eu posso fechar aqui e vamos tentar submeter novamente. Aí está. Veja que agora o formulário foi submetido, mas a aplicação web detectou o e-mail inválido e a view do formulário de resposta foi reexibida com o objeto inválido que tentou submeter. E agora veja que temos a mensagem de erro vinda da aplicação web indicando que o campo E-mail é inválido. Tem mais uma coisa interessante. Quando uma view é renderizada usando um modelo inválido passado para ela, como aconteceu aqui, os campos de formulário associados às propriedades inválidas adquirem automaticamente uma classe CSS chamada InputValidationError. Vamos verificar isso. Vamos inspecionar o campo correspondente ao E-mail. Veja que agora esse Input está com o atributo class igual a InputValidationError. Essa classe CSS não tem nenhuma definição padrão. O framework está simplesmente marcando os campos inválidos com essa classe CSS para que você, se desejar, tire proveito disso para mostrar esses campos de uma maneira diferente. Isso quer dizer que eu posso adicionar um arquivo de folhas de estilo contendo essa classe e configurar algumas propriedades dessa classe para que os campos com erros sejam visualmente destacados. Vamos voltar ao VS Code para fazer isso. Vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Agora nós vamos criar um arquivo chamado estilos.css. Mas onde devemos criar esse arquivo? Pois é, você se lembra que frameworks web são baseados em convenções, pois por convenção todos os arquivos estáticos de uma aplicação web, nesse caso uma aplicação web AspNet Core, deve ficar em uma pasta chamada www.root, incluindo imagens, arquivos CSS, arquivos JavaScript, arquivos de fontes de letra, entre outros. Vamos abrir a pasta www.root e veja que dentro dela tem uma pasta chamada CSS. E veja que essa pasta já até possui um arquivo CSS chamado site.css, que armazena os estilos daquelas views que foram criadas automaticamente no início do projeto. Eu vou apagar esse arquivo. E agora eu vou criar meu próprio arquivo de folhas de estilo, chamado estilos.css. Dentro desse arquivo, temos que adicionar uma definição para a classe Input Validation Error, que é a classe adicionada automaticamente aos campos de formulários que contém erros. Vou adicionar essa classe aqui. Agora, dentro dessa classe, eu vou configurar algumas propriedades CSS que vão promover algum destaque visual para os campos com erro. Vamos adicionar o seguinte. Portanto, os campos com erro terão uma borda de dois pixels, sólida e vermelha. Vou adicionar mais uma classe aqui. Esse segundo seletor é para conseguirmos destacar as opções sim e não. Se estiver complicado entender esse código CSS, te aconselho a fazer o curso de criação de sites com HTML5 e CSS3 disponível aqui no canal. Vou deixar o link aí no card acima. Mas basicamente, esse seletor está afetando os labels que estão logo à direita a um campo que tem o Input Validation Error. Ou seja, essa definição afetará os labels sim e não do campo sim. Agora que nosso arquivo de estilos está pronto, é importante que você saiba que os arquivos e pastas colocados dentro da pasta www.root se tornam acessíveis diretamente pela raiz do site. Sabendo disso, vamos associar o arquivo estilos.css a view responder.cshtml. Vou abrir a view aqui, vou fechar o explorador de arquivos e aqui em cima, antes do título, eu vou fazer o seguinte. Pronto. Veja que estou passando o endereço iniciando diretamente com barra CSS, porque por estar dentro de www.root, essa pasta está acessível a partir da raiz do site. Agora vamos rodar a aplicação novamente. Ctrl F5. Vou clicar aqui para responder. Não vou preencher nenhum campo e vou enviar a resposta. Aí está. Todos os campos não preenchidos foram destacados de acordo com as configurações que fizemos via CSS. Agora vou preencher os campos novamente. E vou clicar em enviar. Pronto. A resposta foi enviada com sucesso e fomos redirecionados para a view Obrigado. Vamos clicar aqui para ver o resultado parcial. Veja a resposta registrada. Bem, nesse momento podemos dizer que temos uma aplicação web funcional para a realização de enquetes. Porém, o visual de nossa aplicação web não está nada atrativo. Na verdade, até esse momento, essa não era a nossa preocupação. Mas agora que a aplicação está funcionalmente pronta, vamos dar uma melhorada no visual dela. Para isso, nós usaremos o Bootstrap 5, cuja versão estável foi lançada poucos dias antes da publicação desse vídeo. Portanto, de antemão, veremos uma forma prática de adicionar o Bootstrap em uma aplicação web feita com o AspNet Core. Vamos voltar ao VS Code. Agora eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. Agora nós vamos instalar um gerenciador de pacotes de bibliotecas client-side, ou seja, bibliotecas que são úteis para renderização de páginas pelo navegador. Vamos abrir um terminal. Vou dar Ctrl Aspa Simples, vou dar Enter aqui, Ctrl Aspa Simples novamente, abrir o terminal e agora vamos digitar o seguinte comando. Agora vou dar Enter. Vou digitar mais um comando. E vou dar Enter novamente. O primeiro comando desinstala versões anteriores da ferramenta e o segundo instala a versão mais nova. No meu caso, eu já tinha a versão mais nova, mas executei novamente para você ver o processo. Agora vamos indicar para a nossa ferramenta de gerenciamento de pacotes client-side qual é o repositório online que deverá ser usado para buscar pelas bibliotecas que queremos instalar. Vamos digitar o seguinte comando. Vou dar Enter. Esse comando criou um arquivo na raiz de nosso projeto chamado libman.json, indicando que o repositório de bibliotecas client-side padrão vai ser o JSDeliver. Vamos dar uma olhada. Aqui, descendo eu tenho libman.json. Vou abrir e veja que aqui eu tenho Default Provider JSDeliver. Bem, existe um outro repositório que é bastante usado pela comunidade AspNet, que é o CDNJS. Porém, quando gravei esse vídeo, ele ainda não tinha a versão 5 do Bootstrap disponível. Agora nós vamos digitar o seguinte comando para adicionar o Bootstrap 5 ao nosso projeto. Vamos fazer aqui embaixo. Primeiro eu vou dar um Clear para limpar o terminal e agora vamos ao comando. Agora eu vou dar Enter. Esse comando baixou a mais nova versão estável do Bootstrap e adicionou a pasta www.root.lib.bootstrap5. Vamos ver isso. Aqui eu tenho CSS lib Bootstrap 5. Veja que além da pasta Bootstrap 5, que é a que acabamos de adicionar, temos também a pasta Bootstrap, que contém a versão 4 do Framework. Vamos apagá-la. Vou selecionar, pressionar Del. Pronto. Agora vamos apagar essas pastas relacionadas à biblioteca jQuery também. Uma vez que essa versão mais nova do Bootstrap deixou de depender da biblioteca jQuery. Vamos apagar aqui jQuery, jQuery Validation e jQuery Validation Unobtrusive. Mais adiante no curso, quando estudarmos a parte de validação mais a fundo, veremos uma situação em que a biblioteca jQuery pode ser útil. Antes de continuarmos, vamos dar uma olhada novamente no arquivo libman.json. Veja que agora ele contém uma referência para a biblioteca Bootstrap, arroba 5.0.1, com armazenamento na pasta www.root.lib.bootstrap5. Essa informação é usada quando queremos atualizar os pacotes client-side de nossa aplicação web. Bastaria usar o comando libman, update, e passar aqui o nome da biblioteca, por exemplo, Bootstrap. Com os dados desse arquivo, o libman saberá se precisa atualizar a biblioteca em questão e saberá onde deverá colocar os novos arquivos. Vou apagar aqui esse comando. Bem, agora que já instalamos o Bootstrap 5 em nossa aplicação web, vamos dar uma olhada no arquivo do Bootstrap que iremos referenciar em nossas views. Vamos abrir aqui lib.bootstrap5.bootstrap.css. E descendo aqui nós temos bootstrap.css. Essa é a versão completa do framework, sem compactação. Esse arquivo logo abaixo, bootstrap.min.css, é a versão compactada do framework, que é indicada para uso quando a aplicação for publicada para uso real. Por enquanto, não se preocupe com esse e com os outros arquivos. Eles são partes do Bootstrap que podem ser adicionadas individualmente às nossas views. O arquivo bootstrap.css corresponde ao framework inteiro e é o que vamos usar a princípio. Portanto, vamos adicionar uma referência ao arquivo bootstrap.css a todas as views que criamos. Vamos fazer aqui. Vou fechar aqui o explorador de arquivos e vou fechar todas as abas que não correspondem às views. Agora vou fechar aqui o terminal. Vamos começar aqui nessa view mesmo. Aqui em cima desse link eu vou adicionar um novo. Agora eu vou copiar essa referência. Ctrl-C. Vou colocar nos demais arquivos. Para saber se funcionou, eu vou aqui na view index e vou envolver esse conteúdo por uma div que na verdade delimita o container de layout do Bootstrap. Vou fazer isso aqui rapidamente. Agora vamos executar a aplicação web novamente. Ctrl-F5. Aí está. Veja que agora a página possui margens laterais e que a fonte de letra mudou para o padrão do Bootstrap. Isso quer dizer que o Bootstrap foi adicionado corretamente à nossa aplicação e que agora eu posso usar todos os seus recursos. Quero ressaltar que não é necessário que você saiba o Bootstrap nesse momento do curso. Porém, mais adiante, nós faremos uso intenso dessa biblioteca para ganhar produtividade no design de nossas views. Tem um vídeo aqui no canal que mostra como construir do zero todas as páginas de uma loja virtual usando o Bootstrap. Seria interessante assistir a esse vídeo para ganhar familiaridade com o Bootstrap. O link está no card aí acima. Agora eu vou fazer mais algumas alterações em nossas views. Vamos voltar ao VS Code. Aqui no VS Code eu vou fechar o terminal e vou parar a aplicação. Agora eu vou estilizar esses links da ViewIndex, transformando esses links em botões. Vou fazer aqui rapidamente. Agora eu vou passar pelas outras páginas, adicionando o container de layout e estilizando os links para transformá-los em botões também. Vamos rodar a aplicação para ver como está ficando. Veja que agora os links são mostrados como botões. Vou entrar nas outras páginas. Responder agora. Aqui está. Vou mandar enviar. Ele não vai deixar. Vou voltar e vou clicar em ver resultados parciais. E aqui está. Voltar ao início. Agora vamos no formulário. Vou preencher. Enviar a resposta. Aqui tem a página Obrigado. Voltar ao início e ver resultados. Vou voltar ao início. Vamos novamente na página do formulário. Agora nós vamos trabalhar em algumas classes aplicadas a esses campos para deixar esse formulário um pouco mais atraente. Vamos voltar ao VS Code. Vou fechar aqui o terminal e vou parar a aplicação. Agora vamos aqui na View Responder. E aqui estão os campos do formulário. Vou fazer algumas alterações aqui rapidamente. Eu usei aqui as classes padrões para estilização de formulários do Bootstrap. Antes de rodar a aplicação, vou estreitar um pouco esse formulário para que ele não ocupe a largura toda da página. Vou fazer isso aqui rapidamente também. Agora sim vamos rodar a aplicação. Ctrl F5. Vamos clicar aqui no botão para responder. E aí está. Veja que agora temos um formulário com um design bem mais atraente. Vamos clicar em Enviar Resposta. Veja como os campos com problemas ficaram bem destacados. Isso quer dizer que o Bootstrap permite que você continue usando suas próprias classes CSS para alterar propriedades visuais dos elementos. Entretanto, é importante que a referência para seu arquivo de estilos seja colocada depois da referência do Bootstrap. Senão, ele acaba sobrescrevendo todas as suas definições. Nossa aplicação web para realização de enquetes está pronta. Obviamente, muita coisa ainda poderia ser feita tanto na parte funcional quanto na parte visual. Porém, para os propósitos dessa aula, o que vimos já é o suficiente para te dar uma ótima ideia do que está por vir. Antes de finalizar a aula, vamos dar mais uma olhada naquele diagrama do AspNet Core 5. Nessa aula, nós usamos o framework de aplicação MVC e ainda não chegamos a usar nenhum dos frameworks utilitários. Teremos aulas específicas sobre o Identity e o Entity Framework. Vamos observar os módulos da plataforma do AspNet Core. Você consegue identificar quais deles foram usados nessa aplicação web que criamos? O servidor HTTP com certeza foi usado, porque nossa aplicação tem a capacidade de atender a requisições HTTP. O roteamento de URLs também foi usado, porque as URLs que digitamos acessaram adequadamente as ações de nossos controladores. O módulo de processamento de views Razor também foi usado, porque nós vimos que algumas views continham códigos não HTML que foram processados e substituídos por códigos HTML. O módulo de vinculação de modelos também foi usado para vincular o modelo Resposta à view da ação Responder. Agora, lembra que nossa aplicação web serve os arquivos da pasta www.root como arquivos estáticos acessíveis a partir da raiz do site? Isso é feito por um middleware. O módulo middleware é que gerencia os middlewares presentes em nossa aplicação web. Inclusive, como veremos mais adiante, é possível construirmos nossos próprios middlewares. Bem, com isso a gente finaliza mais uma importante aula desse curso de desenvolvimento web com a ASP.NET. Se você achar que esse vídeo merece, não saia sem antes deixar um like. E se você quiser ser notificado sobre atualizações desse e de outros cursos que estão por vir, se inscreva no canal e ative as notificações. E mais uma vez, quero te agradecer pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.